Fala Rapaze! Começando mais um vídeo, mais um vídeo de Vírus Arena. Tá aí, deixa eu ver o jogo carregar um pouquinho, coisa rápida. Hoje eu vou jogar de AP, muito, mas muito roubado. O nome dele é... Imi, acho que é esse, Imi. Muito roubado, vou jogar de top. Deixa eu confirmar aqui. E começou, vamos entrar em partida agora. E vamos que vamos, já posturei ele logo de cara. É esse aí, gente. Imi. Muito bom. É a passiva dele aí, como vocês viram? Vamos levar esse jogo. Vamos levar. Eu tava jogando com ele antes de gravar, né? E... Rapaz, o bichinho é muito roubado, hein? Teve partida minha que eu fiz 18x0, 15x0. Vou ver quanto que eu faço agora, né? Gravando. Mostrar aí pra galerinha que gosta de um MOBA. Esse é o vídeo novo. Esse é o vídeo novo. O que é isso? O que é isso? É isso aí. É isso aí. É isso aí, 3x0. É isso aí... Que Nur delta. Não dá para cá. Tá certo. O que é isso? É o estigão Tá demais, tá demais Primeiro kill já tem Olha o meu segundo kill aí Olha o meu segundo kill aí Olha o cara no segundo É o dano é piscina Muito bom Muito bom de comprar aí Agora a gente pode comprar Se você é um dano Agora ganha Agora eu não mate o papelão só para isso Peguei um papel de vida aqui no meio Palmas de grande Um segundo Mais ou menos uma nova Vou ver o papelão que tem que fazer Um e mais um Agora não é assim Um terceiro Um terceiro Um terceiro Primeiro Não adianta Não adianta Cinco barra zero. Cinco barra zero, tapou o problema. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá! Cantando. O anemibio já está prescindido. O anemibio já está prescindido. O anemibio já está prescindido. A sombra. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL